Onde te dá, ué? Por que que te dá, ué? Onde te dá, ué? Por que que te dá, ué? Isto é Shani Pro Music, baby Nyemba's Hit, só novidade Andei de todos os lados A procura De uma mulher como tu Andei de todos os lados A procura De uma mulher como tu Hoje encontrei Uma mulher Chamada Cremilde Hoje encontrei Uma mulher Chamada Cremilde Hoje minha vizinha Ela não gosta Da minha amada Pois minha vizinha Ela não gosta Da minha amada Por que que te dá, ué? Onde te dá, ué? Por que que te dá, ué? Se eu lhe casar, ué? Por que que te dá, ué? Onde te dá, ué? Por que que te dá, ué? Se eu lhe casar, ué? Masiki vacanela kato Minani loba uena kato Masiki vacanela kato Masiki vacanela kato Minani loba uena kato Masiki vacanela kato Pudem falo Minani loba uena kato Minani loba uena kato Pudem fofokare Minani loba uena kato Pudem falo Minani loba uena kato uena kato Pudem fofokare Minani loba uena kato uena kato Pudem fofokare Minani loba uena kato uena kato Por que que te dói, ué? Se eu lhe casar, ué? Por que que te dói, ué? Onde te dói, ué? Por que que te dói, ué? Se eu lhe casar, ué? Njemba Srit, a embaixada da música. Por que que te dói, ué? Onde te dói, ué? Por que que te dói, ué? Se eu lhe casar, ué? Por que que te dói, ué? Onde te dói, ué? Por que que te dói, ué? Se eu lhe casar, ué? Por que que te dói, ué? Onde te dói, ué? Por que que te dói, ué? Se eu lhe casar, ué? Legenda por Sônia Ruberti